Se deu bem nesse ensaio, as meninas que foram espirituosas, que tiveram um senso de humor. Muito mais do que você tentar fazer a bonita, você tinha que ter uma atitude, entrar no personagem e se divertir. A maioria delas não foi capaz. Eu acho essa foto literalmente um susto. Muito susto. A maquiagem, o resultado, foi um dos mais bacanas, mas a atitude dela eu acho que não foi legal. Eu acho que ela está presa. Na primeira foto ela está até parecendo a Bruna Sotilha. E na terceira ela está dando tchauzinho no Boulevard das Carteiras. Mariana. Então essa é o teu crédito, que eu me empolguei com ela, que eu preenchi a cara dela inteira. Ela devia levar isso como uma vantagem, né? Meus olhos não abriam por causa da maquiagem. E a boca não mexia por causa do latex na minha cara toda. Foi a única, até agora pelo menos, que desviou o olhar da câmera e olhou para o foco de atenção da foto, que são as mãos alimentadas. Super criativa. Nenhuma está sentindo dor. Elas estão machucadas, estão sangrando e nenhuma está sentindo dor. Nenhuma passa dor, que é importante tanto para, não nesse caso, mas para um filme que tem efeito especial. É importante você entrar na personagem e passar o que a personagem está sentindo. Ela não está de bonita na primeira, ela não está de assustada na última e ela não está de... Ela não está de nada na segunda, ela está engraçada. Mas eu acho uma tragédia das três, assim. A Alice saiu muito mal, mas também está longe de se destacar. A foto do meio, eu acho que ela tem uma intenção. Realmente a primeira foto, ela está vazia. Olha, essa aqui, ela pelo menos está com a carinha de mar. Agora a foto do meio, vamos ter como rodar, que ficou uma velhinha, né? Eu achei o rosto dela super redondo. A carinha de mar. Ela está feliz, né? Parece que ela está descendo da montanha russa, né? Nossa, a última eu mostrei bastante. É, a última eu fiquei com medo, gente. Porque isso aqui é uma oportunidade que muitos querem. Você que está aqui, você tem que aproveitar isso. Agora, se você chega lá e tem que fazer isso de novo, aí é sacanagem. Isso aí começa a se confundir comigo. Tem um monte de gente. Gente, ela simplesmente, na terceira foto, ela falou Ah, estou no meu limite, quer voltar para casa. Qualquer coisa que mexe com o olho, deixa a pessoa meio nervosa. Então, ela realmente ficou nervosa e isso ajuda bastante na interpretação. A pessoa é a princesinha, a queridinha, está dentro de casa. A mãe protege, os irmãos protegem. Então, para ela, ela sabe que se ela voltar para casa, não vai ter problema algum. Então, ela desiste a qualquer momento. Então, temos já a eliminada da semana? Sim, né, temos. Praticamente. Mais um momento muito importante. Treze meninas lindas na minha frente. Apenas doze fotos nas minhas mãos. A menina que não receber a foto deve imediatamente voltar à casa, guardar suas coisas. Porque a participação do programa termina aqui. Estava muito nervosa, tensa, suava, tremia. Aline. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Mod. Obrigada. Elio. Tense. O seu trabalho foi excelente. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Mod. Flávia. Eu acho que o momento da eliminação é um conflito de sentimentos o tempo todo. É feliz porque você vai ficar, se suas fotos forem boas, e triste pelo outro. É uma bagunça de sentimentos, sem dúvida. É bem difícil. Mariana. Eles me deram uma oportunidade, e eu vou seguir em frente, e vou com tudo, porque eu sei que é a minha chance. Priscila. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Mod. E eu não quero, de jeito nenhum, sair agora. De jeito nenhum. Eu quero ficar, e eu quero dar mais de mim, e eu quero aprender mais. Mariana. Mariana. Isso aqui não é nem texto que eu imagino que você pode mostrar pra gente. Hoje, eu senti o que é realmente a competição mesmo. Quanto mais vai demorando chegar o seu nome, você vai pensando, ai meu Deus, ai meu Deus. Flávia. Sabe o que eu vou falar pra você, não sabe? Você tem potencial, você quer, tem que aproveitar essa vontade que você tem, esse amor, essa paixão. Só acho que faltou expressão, faltou muita coisa ainda, tem que evoluir bastante. Maíra. Isabel. Mais uma vez, mais uma chance. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Mod. Rebeca. Sua beleza é clássica, mas você tem muita atitude. Você sabe disso, tem que aproveitar. e espero que eu melhore meus pontos fracos e que da próxima vez eu me saia melhor. Entre as duas, a foto já está na mão da Fernanda, e não adianta. Você é uma personalidade incrível, super astral, alegre, tem força de vontade, mas que é um pouco limitada, muito preocupada com coisas que não deveria, na verdade, estar preocupada. então isso te limita, te desconcentra. Você, você já chega numa foto preocupada com os erros que você sabe que você tem e que de repente a pessoa nem sabe, nem prestou atenção, mas você já alerta a pessoa de uma forma errada, já se incomoda, não é você que tem que decidir se o nariz está em um ângulo diferente, isso já te atrapalha, isso desconcentra, isso é vício. Infelizmente, eu só tenho uma foto na minha mão. Estão traçando um perfil para a próxima Next, e quem está aqui vai ter que lutar por isso. Parabéns, você continua a disputa do Brasil Snack Stop Model. Não, não vou despedir, porque eu quero ter certeza que eu vou encontrar vocês de novo. Nem de mim? Nem de você. Ai, não! Você tem a ver com a minha personalidade. Ai, que bom. Obrigada, gente. Essa personalidade é incrível. Obrigada. Aquilo foi um pouco chocante, mas realmente faz, ela gosta de chocar as pessoas. Eu acho que elas vão sentir falta do abraço que eu não quis dar. Não é que eu não quis dar, mas eu quero ter certeza que um dia eu vou dar esse abraço. O limite é o céu. Isso aqui é só o começo. No próximo Brasil Snack Stop Model, nossas candidatas passam por uma transformação radical, mas nem todas ficam felizes com o resultado. Além disso, as modelos vão precisar saber trabalhar em conjunto se quiserem vencer a competição. Quem será a próxima eliminada do Brasil Snack Stop Model? por uma transformação e naestra que faz